Uau! Mal posso esperar pra ver o que tem nessa caixa. Coisa, abre. Uau! Fonte de chocolate. Legal! Isso significa que vamos fazer um challenge. Fonte de chocolate! Uau! Olha só! Nossa! Que bolo ele ganhou. Hum, quero provar. Nossa! Esse arco-íris tão lindo! Agora vamos colocar aqui na fonte. E como é que eu faço? Oh, já sei. Se eu não consigo fazer, então esse chocolate vai derreter no meu bolo. Oh, sim! Como é apetitoso tá caindo esse bolo. Tô salivando. Prontinho. Agora vou cortar por um pedaço bem pequeno e vou provar. Nossa! Por dentro ele é de arco-íris. Que legal! Hum, muito gostoso. Adorei. Mal posso parar. Anny. E como assim? Não vai... Comigo... Compartilhar? Ah, não. Eu vou mostrar pra você. Vamos ver. O quê? Um queijo? E de onde? Isso. Tudo bem. Vamos colocar no chocolate. Talvez assim vai ser gostoso. Tá mais ou menos mais meu queijo. No chocolate me lembra... Um bolo da Ennick, então. Simo, o que que é isso? Acho que apareceu. Ei, quem tá tocando em mim? Seu hooligão. E agora a minha coisa. Vamos mostrar... Nossa, quem tá aqui? Não tô entendendo. Oh, nossa, que horrível. Isso é um queijo, Wednesday. Você comeu meu pedaço e pra mim você deu queijo. Isso é interessante. Tá bem gostoso. Então, o cloche vai abrir o Wednesday. Uau! Pimenta preta. Hum. Ennick, melhor você não rir com o Wednesday. Por que não tenho tanta sorte? Tudo bem, vamos ver. Hum, isso nada mal. Talvez com chocolate vai ser mais gostoso. Deixa eu provar. E por que ficou tão quente pra mim? Oh, Wednesday, como posso te ajudar? Ufa, talvez essa coisa... Coisa, não tá indo ir assim? Coisa, vem cá. Coisa, estamos precisando de você. Nossa, que bom que você veio. Precisamos apagar. Ufa, assim bem melhor. Obrigada, meninos. Isso! Obrigada! Agora vamos ver o que eu tenho. Uau! Isso é o anel pirulito. Seria ótimo. Seria ótimo. Se eu pegar aqui. Nossa, eu adoraria. Eu fazia dança. E depois, e o primeiro beijo. Calma. Ups, me desculpe. Bom, eu acho que vou provar isso com chocolate. Nossa, que legal. Nossa, maravilhoso. E dessa vez, ele quer abrir. Wednesday, deixa? Ótimo. Nossa, que legal esse cake pops. Mal posso esperar pra colocar e provar. Enid, chega. Desculpa, Wednesday. Exagerei. Então vamos provar. Oh, sim. Maravilhoso. E esse? Nossa. Agora vamos provar este. Nossa, é muito gostoso. Oi, eu inventei alguma coisa. Olha só. Essas unhas são maravilhosas. Hum, legal. Wednesday, talvez você queira provar. Annie, enlouqueceu. Eu não vou comer seus cake pops. Oh, que horrível. Esse pólvora também não ia comer. É horrível esse cheiro. Acho que nem chocolate vai ajudar. Mas deixa eu provar. Oh, meu Deus. Oh, não acredito que eu tô fazendo isso. Nossa, ele parece de... de borracha. Annie, você tá bem? Oh, não. Olha esse polvo. Colou em mim. Wednesday, me ajuda. Não tô ajudando. Não tô conseguindo. Vamos, coisa. Sim. Meu nariz tá aqui, mas ele tá todo... Coisa bate aqui. Mal podemos esperar pra ver o que que tem. E o Wednesday tá começando. Oh, que burger aranha. Uhum. Ele é maravilhoso. Agora vou colocar chocolate por cima. E eu vou ter algo surreal gostoso. Prontinho. Prontinho. E agora vamos provar. Oh, sim. Maravilhoso. Finalmente, eu consegui algo gostoso. Wednesday, eu posso? Ok. Uhum. Nossa, ovos. E dentro parece que tem alguma coisa. Bom, vamos provar. Vamos colocar aqui na fonte de chocolate e... Oh, não. Que horror. Wednesday, olha só. Um ovo cru. Olha pra você. Tá toda suja. Verdade? Coisa. Tira esse chocolate. Rápido. Obrigada. Assim bem melhor. E agora, como é que eu vou comer esses ovos crus? Oh, eu tenho uma ótima ideia. Eu posso quebrar e colocar shaker e colocar um pouco de chocolate. E eu acho que eu vou ter um coquetel maravilhoso. Um momento, Wednesday. Você vai ver tudo. Agora, vamos sacudir e... Prontinho. Vamos colocar tudo no copo. E agora, vamos colocar canudo e vamos provar. Sabor ficou... Nada é mal. Acreditei em você. Wednesday, vamos abrir. Uau, hein? Você tem isso de marmelada. Parece gostoso. E o Wednesday ganhou... Ah, eca. Horrível. Mas eu acho que ele tá gostando. Como assim? Nossa, horrível. Oh, é, né? Tudo bem. Vamos começar com você. Comigo? Legal. Hum... Miojo de marmelada. O que pode ser melhor? Aliás, eu sei. Ah, sim. Vamos colocar e botar no fonte. Oh, sim. Agora, meu miojo ficou de chocolate. Adoro. Nossa, que horror. Melhor nem olhar. Enid, você não comeu. Come mais rápido. O que? Prontinho. Agora sim. Oh. Agora a minha coisa. De comer? Meus caracol. Mas antes de tudo, vamos colocar no chocolate. Oh, não. Eu adoro chá. O que é isso? Hum, seus fulegãos. Não vejo nada engraçado. Perdi o meu caracol. Ei, doeu. Nossa, droga. Que horror. Tudo bem. Não consegui. Então, vou fazer com as mãos. Assim, bem feito. Agora vou provar. Hum, que gostoso. Enid, talvez você prova também. Mas tudo bem. Agora, isso com chocolate é maravilhoso. Então, meninas, abrem o cloche. E o Wednesday tá super. Não, tá muito feliz. Nossa, que horror. E vamos começar com o Wednesday. A comida com essas cores tão vivas não me apetece. Uau, eu posso apertar. Legal. Se inscreve no nosso canal. Aqui tem vídeos diferentes e eu sempre tô aqui. E agora vamos provar chips. Vamos começar com um... Nossa, isso é gostoso. Vou colocar chocolate bem dentro. Oh, sim. Agora bem apetitoso. Ei, pare. Enid, esse chips é meu. Nossa, sou gananciosa. Ok, eu vou comer. Hum, e por que que você fez assim? Nossa, isso é bem gostoso. Mas com chocolate seria melhor. Oh, sim. Assim, sorvete, é bem melhor. Hum, gostoso. E bom, agora tô vendo que tá todo mundo feliz com suas coisinhas. Sim, foi bem gostoso. Ah, acho que eu já comi sorvete. E aqui eu posso utilizar... Vou colocar aqui chocolate e vou beber. Olha que legal. Nossa, que sorte. Concordo. Toca aqui. Ah. Ah.